Música Alguns médicos e nutricionistas ficam confusos porque após um tempo suplementando ferro, não conseguem normalizar os níveis de ferritina dos seus clientes. A ferritina é uma proteína que se localiza essencialmente no fígado e tem como a principal função a reserva de ferro, o estoque do mineral ferro. E o que acontece é que quando o fígado está sobrecarregado, realmente mesmo suplementando ferro, muitas vezes a ferritina não sobe. Vamos entender um pouquinho o mecanismo. Então, para a correção da anemia ferropriva, a necessidade da produção de M, um grupo que consiste de um átomo de ferro dentro de um anel chamado protoporferina 9. O grupo M tem uma importância biológica muito grande, por ser o grupo prostético de proteínas conhecidas como M-proteínas. Uma das M-proteínas mais importantes é a hemoglobina, que é responsável por transportar oxigênio no sangue. Só que o grupo M faz parte de outras proteínas, como a mioglobina, os citocromos, as catalases e as peroxidases, com funções muito diferentes, como ligação e transporte de oxigênio, transferência de elétrons, catálise e sinalização celular. Uma das famílias de M-proteínas mais importantes é a do citocromo P450, que é responsável por vários processos, como a eliminação de toxinas, a síntese de hormônios e a síntese também de vitamina D. Mais de 50% do M no fígado é justamente usado para a produção dessa família, que é a citocromo P450. Então, na deficiência de ferro, o M não é formado. E com isso, toda essa gama aqui de proteínas também não é formada. E por que o M pode não estar sendo formado? Justamente pela sobrecarga do fígado. O fígado fica sobrecarregado em caso de viroses, em caso de consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de açúcar, alimentos com pesticidas e com o uso de uma série de medicamentos. Nessa situação de sobrecarga, menos M é produzido, o que impede a eliminação de toxinas, comprometendo mais ainda o fígado. E além disso, menos mioglobina é produzida, menos citocromo é produzido, menos catalase, que é um antioxidante, menos hemoglobina. E no caso de chegar a ferro ao fígado e o fígado conseguir produzir o M, como eu falei, a maior parte vai ser convertido, então, na família de citocromos P450. Justamente para tentar desintoxicar não só o fígado, mas o organismo inteiro. É por isso, então, que nessa situação de sobrecarga hepática, a recuperação da anemia é mais demorada. Então, não adianta só suplementarmos ferro, precisamos ajustar a dieta como um todo, excluindo o álcool, aumentando o consumo de vários nutrientes que dão suporte a essas reações de desintoxicação, e retirando o que está fazendo mal, seja álcool, seja açúcar, seja alimentos com agrotóxicos, e até medicamentos, se forem o caso. Além do ferro, um outro nutriente muito importante que geralmente é esquecido e que pode estar faltando na dieta é o magnésio. Para que as toxinas sejam eliminadas e para que o fígado consiga funcionar bem, produzindo M, produzindo citocromos, produzindo a hemoglobina, há necessidade de geração de NADPH, e o NADPH contém magnésio. Então, uma pessoa que toma um medicamento e passa mal com esse medicamento, tem reações de intolerância ou mesmo de intoxicação, na verdade, não é porque necessariamente ela não se dê bem com aquele medicamento, mas pode ser justamente que ela esteja com deficiência de magnésio, e aí ela não consegue produzir NADPH, não consegue eliminar as toxinas, mesmo tendo o citocromo P450, mesmo que essa família esteja presente. E o magnésio está presente em vários alimentos, eu tenho um vídeo sobre o magnésio, mas um grupo que é bem rico em magnésio é a dos vegetais verdes escuros. Eu estou preparando novos cursos de nutrição ortomolecular, de bioquímica, de avaliação de exames, então fique ligado para não perder nada, ou vá lá no meu site e assine a newsletter para receber notificações.